Caranguejar é que não dá né tio, as quatro da matina, quem viu mentiu Por mais que a vida seja breve, o momento é varonil Eu venho da onde o sonho de um menor tem um fuzil Onde o Brasil é mais Brasil, onde mil é mil, não pagou já viu né Muitos tem muito o que falar, mas nada a provar Luxo pra pobre é ostentar, o gueto sofre enquanto uns loki quer difamar Eu canto é pelos cabelos brancos no pote do meu coroa de tanto trabalhar Não que o dinheiro venha me mudar, mas um pedaço do bolo nós tem que roubar A malandragem do ser humano é viver intensamente, sem vertente, mas consciente Malandro não anda de costas Saí pra ver como é que tava o dia, vou por aí viver sem reclamar da vida De que sorrir mesmo num poço de agonia Uma dose de um risco é que elas em demasia Sou sonhadora se eu pudesse voar Desbrava dura o horizonte disseminar Um universo lindo ia encontrar Mostrar pros pela saco até onde eu posso chegar E o meu funk me trouxe, e eu trago meu funk Estico um nice look, incenso de skunk Maloqueiro no semplante, RZK no falante Ideia match delirante, seu pesadelo constante Sou eu, atravessei de sete mares de agente Buscando um final feliz, velejei procurando a melhora Eu sei que é foda, se tu não peça, tu roda, nego A vida é louca, e malandro não anda de costas Atravessei de sete mares de agente Buscando um final feliz, velejei procurando a melhora Eu sei que é foda, se tu não peça, tu roda, preto A vida é louca, e malandro não anda de costas É o bicho, Murilá Zevedo Perro de São Paulo, não tem jeito A vida é louca, e malandro não anda de costas A vida é louca, e malandro não anda de costas A vida é louca, e malandro não anda de costas